Chiblau! 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 Momento Chiblau! E o Momento Chiblau de hoje foi enviado pelo NABN Eita porra, para de esquecer o nome, tá escrito errado, carai Mas é isso mesmo, olha só rapaziada, ele tá lá com a sua encarada de mil jardas Tá jogando um lozares, o bandido tá lá do outro lado Já acertou o cerebelo do bandido, puta merda, já tá vendo os outros Jogou a granada de mina na parede, matou a luminária, puta merda, amigo, foi pra cima Ai, faleceu o amigo, faleceu o amigo, tá sozinho, dai aquela corida, corre Corre, porra, corre que vai dar merda, olha só, vai dar merda, pegou a sniper Já reviveu a luminária, faleceu a luminária de novo nessa porra Recude boas, perde a munição especial, olha só que joga tranquilo, rapaz, os bandidos ali Tem uma ratada escurida, cadê a ratada, não tá ali não, tá ali, não tá Ai, tá, tá, tá ali, mata, mata, matou a ratada, correu outra, olha só Ai, cacete, errou, não deu pra dar o pipoco, não deu pra dar o pipoco, o arcano tá ali, tá dando Tira, acertou o cerebelo, não acertou, não acertou Ai, meu Deus, reviveu, desperdou, puta merda, acabou a partida, só que não Acabou a partida o outro arcano reviveu nessa porra, ai, cacete, vai dar merda Puxou a boneco da puta merda pra cima, eu tô no meu Deus, eita, porra, não acertou Eita, cara, o outro tá lá no canto, tá lá no canto da ratada, bandida, cara, fudeu Corre, corre, uuuh, matou, matou essa porra, ainda vai reviver os amigos Olha só que mitada bandida, rapaz, o arcano botou a cabeçola, levou a rabichota no meio do cerebelo Repara só que o bicho já puxa o resplendor, olha só, não demorou nem um segundo nessa porra Ele já tava de resplendor esse demônio, mas não teve jeito, tomou outro redchota no meio do cerebelo Redchota na cabeça, até os caras quase deu redchota na cabeça, olha só Ai ele se afastou, achou que a partida tinha acabado, mas não acabou porra nenhuma, bandido reviveu Ele puxou a bondeguna, acertou na L5 no meio da coluna do bandido, repara o que que esse aí vai ficar ralfado da porra Ele vai lá pro cantinho da casa, a luminária já vai tomar uma bondeguna, ele fala Porra, agora vou ter que finalizar essa caceta, vai pra cima do bandido, olha o que que ele já tá ralfado Fica na merda só com uma fiaca de sangue, mas felizmente ele e a Benny, meu Deus, ele e a Benny, ele e a Benny Consegue e revive os amigos, puta merda que mitada Mas então rapaziada, esse foi o Momento Chibau de hoje E se você também quiser aparecer aqui no Momento Chibau, é só você mandar o seu vídeo para canalmaxmrm.com E rapaziada, se você tá querendo montar aquele seu PC Gamer bacanudo, tá precisando de um red set, de um mouse, alguma coisa desse tipo Acessa a loja da Info G7, rapaziada, o link tá aqui na descrição E rapaziada também, se você tá precisando comprar aquele jogo também, aquele lançamento que tá caro pra cacete Vai na www.shopofthegamers.com, que lá tem uns preços bacanudos demais, tem sempre os lançamentos Recomendo muito, o link também tá aqui na descrição Rapaziada, aqui é o canalmaxmrm, o canal que tem mais patrocinadores do que a RedeTV nessa porra Mas então rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dropar o dedo like E compartilha com os amigos, chibau do barão, macho do barão, moleca, churga da porra toda Até a próxima, e roda a vinheta